oi pessoal tudo bem todo mundo na paz de Cristo pessoal eu tô aqui hoje para dar uma notícia meio desagradável para vocês mas eu vi que muita gente ficar preocupada muitas pessoas ficaram preocupada com a respeito da pretinha da acria né Parir que chama e eu infelizmente gente ela não conseguiu parir viu o bezerrinho dela ela não conseguiu pôr para fora a gente chamou um veterinário mas quando nós terminou de tirar o bezerro já tava morto né e ela tá ali ó ver se vocês conseguem ver ela tá bem graças a Deus perdeu o bezerro mas a vaquinha tá aqui tudo bem tá dando até leite gente tá vem ver o tamanho do útero dela eu não fiz nenhum medicamento não só a placentina mesmo que é para limpar sabe você aplicou a placentina só mas ela tá beleza graças a Deus não teve problema né o bezerrinho morreu mas isso é assim mesmo acontece e a gente o senhor disse que tudo dá graça né e nós vamos agora tirar o leite dela eu vou estar mostrando aqui tirar o leite dela que o mundo tá muito grande e eu vou ter que ficar desleitando ela senão ela pode perder até os peitos gente vamos lá é e aí 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 olha aí Se inscreva no canal. Bom dia pessoal, desleitando aqui a pretinha, o Uber dela é muito grande, gente, se eu não desleitar, é perigoso ela perder os peitos, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai, amor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas ainda assim ela está inquieta, porque dói também, gente, perdeu um filho. Pega a pretinha. Amor, ela nem quis. Ela deve estar muito ruim mesmo, porque para ela não querer comer uma ração. Pega a pretinha. Tchau. 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 Tchau, gente. Eu não sou profissional não, mas... Deixa eu ver quantos litros que eu tirei. O balde aqui marca. Gente, oito litros de leite que eu tirei. E eu não sou profissional não, igual eu falei para vocês. E agora, gente, hoje à tarde eu vou sair marrafrando e vamos procurar um bezerro enjeitado de alguém que criei o enjeitado para pôr nela. Ela aceita. Da outra vez ela aceitou dois. Ela aceitou dois já grandes. Foi já grandes. O Alfredo e a Judite. Eu vou levar o leite lá para dentro agora. O leite não está bom para o consumo não, gente. Porque ele está meio amarelado ainda. Não vai dar para os porcos. A gente dá para os porcos. Dá para os cachorros. Os cachorros grandes gostam. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha aí. Curta nas suas redes sociais. E ficam todos na paz de Cristo. Minha voz está falhando, mas é só de cansado. Não sei como é que o cara consegue tirar 250 litros de leite no dia. É inacreditável. Até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal.